Papai, eu não estou parecendo. Opa, para aí. Papai, eu não estou parecendo. Não, é mais para cá então. Agora eu estou parecendo. Vamos lá. Aí, foi muito corajoso. Tudo bem? Espera aí, eu posso te ajudar com isso. Você deixa? Vai consertar o robô. Ele vai consertar o robô. Bom, o conector PCS já era, mas isso deve te ajudar a andar. Tá bom, tenta aí. A câmera? É, eu estava indo para lá também. Tá, bom. Primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Ah, BD, isso parece um pouco pequeno para mim. Não se preocupa, eu vou achar uma saída. Não se preocupa. É apertado, mas deve ter ver. Deixa eu pegar aqui. Um eco. Você vai a comer aqui? Quem vivia aqui usava isso como depósito. Para comida e suprimentos. Quem tem uma coisa? Tchau. Um eco. Um eco. Um eco. Um eco. Parece que essas vinhas levam pra algum lugar. Espero que aguentem. Eu tô legal. Me ajuda a curar Você está bem? Você está bem? Você pode subir aí E aí? Como você chegou aqui? Não lembra? Eu nunca conhecia um droide esquecido Acho que você tem razão Abre para a mamãe lá A mamãe? É Tá bom Olha um baú Será que o Jedi ia ligar se a gente deu um pouquinho Achou alguma coisa Bedão? Procura no BD1 Procura no Hã? Oi? 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 Oi! 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 Sim. Você me quer demoderar você. Vamos por aqui. Mais um? Mapeou os lugares que estivemos. Bloqueado. Beleza. Disponível. Não consigo chegar até ali. Temos que achar um outro caminho. Não consigo ativar o HD. Será que a gente vai lá embaixo? Achei de bicho ali. Vamos ver ali. Ui! Quase que eu caio. O que será que tem ali embaixo? Mais bicho. Mais bicho. Ah não. De novo esse bicho. Ah! Jis. Alguém acampou aqui. Ele estava ansioso para encontrar uma criatura gigante que vive por perto. Ele a chamou de binogue. Achou alguma coisa? Tchau, pessoal. Vou pegar os números por aqui. Vamos pegar os números. Vamos. 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 Ah, não é? O que é isso? Pode hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS. Mas enfrentar aquele Bograt foi muita coragem. O que é isso, BD1? Você vai lá no sofão? Você não vai no sofão, não vai? Não dá, não alcanço lá. Ele está ali. Não consigo alcançar ali. Se eu fosse por aquele lado ali. Vamos para cá. Não, para cá não dá. Vamos lá. Ah, Nathan, para onde que eu vou? Ah, vamos ver. Ah, caramba. Não, Nathan. Ah, tem um eco para lá. Caraca. Estou com medo de cair de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que é o que é muito bom. Vai receber um pano de abelha. Aumentando Aumentar Depois eu vou para cá Questão de meditação Beleza Por que eu vou ali para baixo? Não, não, o que tem para cá Tem um bicho ali Aonde você vai? Achou alguma coisa, BD1? Vamos subir aqui Vamos ver o que vai dar aqui Ah, aqui que eu estava Tá Olha o que nós temos aqui Quem usou isso estava bem ansioso para chegar na câmara Ai, caramba Ó o que? Você passou? Ah não Bate aí, papai! Bate aí, papai! Bate aí, papai! Scaneando de novo? Que que é isso? Que que é isso? Eu cortei a cabeça, velho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não faço para subir ele Para caraca Estou conseguindo subir ali Não alcança? Esqueça a cola, como é que eu vou subir agora? Opa, não me lembro de ter vindo aqui Opa, não me lembro de ter vindo aqui Está vendo alguma coisa aí? Outra vez É difícil, mestre É, o caminho é bem difícil Pode parecer impossível Mas com persistência e a força ao seu lado Pode superar qualquer obstáculo Dominar qualquer caminho Agora, faça de tudo para me alcançar Opa 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 É, oselo Tô lembrando de uns truques. Lembrei. Pode me mostrar o atalho de novo? Agora eu vou conseguir. Quero chegar ali naquele ponto ali. Vamos ver se eu consigo. Ah, consegui. Essa área era usada para meditação, por alguém que conhecia a Ordem Jedi. Não é mais uma coisa. Não é mais uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não consigo ir ali. Vamos meter uma pedra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não dá. Escorrega ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou meter a pedra aqui. Caraca. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, Bedeon. Você está legal, Bedeon? Muito bem, seja quem for. Você passou no teste que eu deixei aqui e conseguiu acesso à câmara e a esta gravação, um dos muitos registros criptografados deste droide. Eu sou o mestre Eno Cordova. Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. Este lugar, esta câmara, é um templo sagrado. Erguido por uma civilização extinta chamada Zepho. Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da força. Uma visão de ruína. Eu coloquei dentro desta câmara um Holocron Jedi. Contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia. Em frente, você encontrará a parte interna da câmara, mas também um outro teste. Eu só posso confiar este Holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende. Procure as tumbas escondidas dos três sábios e aprenda a ver os mistérios da força, como Zepho já viram. Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada. Vá à terra natal do Zepho. Nela, você encontrará paz no olho da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a força esteja com você. O que era você que eu tinha que encontrar? O que? Eu tô sozinho faz... Papai Bastante tempo Sem nenhum propósito, só escondido Isso não é vida Não pra um Jedi Ou pra um Droid Talvez a série tenha razão Chega de se esconder Aí Você quer conhecer, é... Uns amigos meus? Os Alameda Mantis Os Alameda Mantis Tá, vou voltar pra nave Eu vou fazer pra voltar pra nave Por aqui, não? Ou tem outra coisa aqui Outro ferro Acho que encontrei o que queria que ouvisse Parece que sim Estaremos esperando Ai, caramba Cuidado Vamos lá. Estou indo. Não era ali que eu queria ir. Eu queria ir lá onde está o... O chefão. Opa. Acho que está trancada. Meu amigo, parece que os Zepho tinham algum interesse em Datomir. É estranho que uma cultura tão pacífica tenha algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. Bello trabalho. Opa. Beio. Deve ser mais rápido que a vinda. Nathãn, acorda Nathãn. Tá, eu vim por aqui. Ah tá. Tem que vim por aqui. Aqui. Não. Não. Nathãn, morri. Tchau. 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 Ai calma, quase que eu caio Vamos lá BD1 Não ta liando Sai do meu sofá, sai Sai do meu sofá logo Anda, sai logo dai Esse é o BD1 Ele ta com a gente Eu não to nem ai com quem ele ta Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de botole? Nem ideia Espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide Ah, fica calmo Grias, ele achou Fala Cal A câmara foi erguida por uma civilização chamada Zer Um Jedi chamado Enno Cordova escondeu alguma coisa nela O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos Com uma lista de crianças sensitivas a força A próxima geração dos Jedi Eu sabia Ah Cordova, seu velho tolo Conhecia ele? Sim Há muito tempo atrás Eu fui sua aprendiz Cordova era um solitário Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogana Oh, peraí, peraí, calma lá Um holo que? Um holocron Ele armazena informações, mas só acessíveis aos Jedi Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui Usa a força Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império Pai Tá bom, sem problema Vamos lá Só que o Holocron está guardado no fundo da câmara E pra pegar a gente tem que seguir o caminho do Cordova Ele falou do planeta da Tomiri e também da terra natal do Zevo Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa Olha, antes de qualquer coisa Eu preciso muito saber Por que não é mais uma Jedi? Pai Pai Eu tive uma experiência aqui Pai Mudou a minha perspectiva E eu cortei a minha ligação com a força Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império No que você acredita Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha Está com a gente? Tamo sim Da Tomira ao Zevo, você é quem escolhe Pra onde agora, Cal? O Pedro O Pedro O Papai Ah, Zevo, meu lugar favorito Gris Alguma vez você pensou em redecorar? Ah, Bud E por que? É, não faria mal colocar uns quadros por aqui Algo novo pra ouvir E desde quando você liga pra lá? Eu sempre Quando era mais nova? Eu costumava ser no caso de cada obra que encontravam no deserto A gente não vai lá também? Vamos dar uma personalizada aqui Vamos dar uma personalizada aqui Sábado é Luz Uma outra verde É? Uma Apai Olha aí A igreja, o que é essa coisa? O que? Você nunca viu um terrário antes? É, mas não costuma ter plantas dentro? Bom, eu tenho andado bem ocupado te carregando pela galáxia. Mas quer saber, você podia me pagar com umas sementes. Achei que odiasse a natureza. Quando está lá fora, com certeza. Mas quando está bem acomodado, atrás de um vidro e um barano grosso, é pura perfeição. Ok, vou ver o que eu consigo achar. Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu estou achando que não é uma boa hora para a gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. A Cordoba falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu estou vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Isso se o vento não aumentar. Dá para falar para esse balde de parafusos, guardar a opinião para ele, por favor? Eu sei que está tudo sob controle. É claro que está sob controle, só que está um pouquinho complicado. Está bem, espera. Segura, segura. Pouso tranquilo, né? O Chris aqui mata a pau. Mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto para reestabelecê-la. E enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordoba. Tá, eu te aviso assim que acertar aqui. Cal, aqui. Você fez um bom trabalho embogando. Espera um pouco. Bom trabalho. Deu certo, deu certo. Tomara que ele não tenha se machucado. O que você está olhando? Espera aí. Vamos lá. Vou teücke. Não, aqui. Melhor. BD1 Então, o que tinha ali? A trancada Não estou conseguindo sair daqui Isso aqui é sacola BD1 Vou para o outro lado BD1 Nada para cá Cuidado, BD1 Não parecem amigáveis Cal, está me ouvindo? O Império Eles acharam Zepo Se estivessem seguindo amantes Nós já estaríamos cercados Será que estão atrás das tumbas? Espero que não Consegui fazer a comunicação funcionar Vou tentar o mesmo para invadir a deles Caraca 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que descobriu? Tchau. 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 Eu devia me afastar Sou só eu? Estamos quase lá Ele empurra tudo aqui, a mãe está frente para trás 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 Frente para trás